A gente vive em uma sociedade que diz que precisamos sempre nos colocar em primeiro lugar, ser o primeiro em tudo, estar no topo do pódio, independentemente das circunstâncias. Mas eu sinto lhe informar que mentiram pra você, e eu vou te explicar porque ser o segundo é muito melhor. Na história da humanidade, temos conhecido pessoas que entenderam que colocar Deus em primeiro lugar faz o presente e o futuro serem totalmente diferentes. Com essa ideia, foi criado o movimento Eu Sou o Segundo. Quando você entende que o carro, a casa, a comida, o trabalho e a empresa que possui vem de Deus, tudo começa a ter mais sentido, e ele se torna a sua maior prioridade. Por isso, vemos os resultados na vida de grandes empresários que também se colocaram como o segundo, porque ser fiel a Deus e colocá-lo como primeiro não diz respeito apenas a dinheiro, mas demonstrar isso com atitudes. Então, definitivamente não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com fidelidade e valorização a Deus. Mas sobre isso, você vai aprender logo logo na série Eu Sou o Segundo, exclusivo no Univer Video. Enquanto isso, dá uma espiadinha no que vem por aí. Quando você olha para esse objeto, o que vem à sua mente? Se você pensou em jogos e diversão, errou. O nome já diz tudo. Controle. Ele é o instrumento de quem comanda. Nos jogos, por exemplo, sabemos para onde queremos levar o personagem. A vitória, é claro. Mas é quem possui o controle que direciona o caminho. Podemos dizer que cada um de nós possui um controle como este. Mas ao invés de um joystick, vamos substituir por um coração, que representa a emoção, e uma mente, que representa o intelecto. Nossas escolhas, acertos ou erros, estão atrelados a esses comandos que eles recebem. E se cada um deles fosse um botão, qual deles você tem mais usado?